Bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital, mais uma vez aqui Rodrigo Digital, trazendo para você as últimas informações do que está acontecendo no mundo do Dash Dinheiro Digital e das criptomoedas. Lembrando que a versão do nosso podcast te dá a opção de baixar os arquivos lá no SoundCloud, para você não gastar a sua internet aí de casa. E é claro também, nós já estamos com o nosso podcast disponível na loja do Google Play e também no iTunes. Hoje um programa super especial, bem importante, nós vamos conversar com o Léo, ele que é brasileiro e ele é proprietário, ele é dono de um Masternode. Tudo bem, Léo? Bem-vindo. Tudo bom. E aí, Rodrigo, beleza? Vamos lá, Léo. Fala para a gente aqui então um pouco, conta a sua história. Como você começou com criptomoedas, como você entrou em Dash e quanto você pagou no seu Masternode? Porque hoje o Masternode é um valor muito alto, está valendo mil Dashs hoje, cerca de 3 milhões e meio de reais. Conta um pouquinho para a gente a sua história. Bom, eu comecei estudando um pouco de economia austríaca e gostei um pouco da ideia do Bitcoin, de entender, mas tinha ficado um ano com o pé atrás olhando para aquilo e lá para 2014 fiz minha primeira conta, acho que era na Bitinvest, é uma corretora que já até faliu, já fechou, foi comprada pela Foxbit. Depois, Bitcoin2U, seguindo alguns passos ali do Daniel Fraga, que ele dava umas dicas de onde comprar, como usar. E fui testando, testando carteiras, testando como é que funcionava, criar carteira de papel. Tentei usar, entrei numa escola e convenci os caras a aceitar a mensalidade em Bitcoin, ensinei os caras a abrir uma conta na corretora e ia tentando usar, comprar cartão de crédito, pedir um cartão de crédito no exterior, depositar em Bitcoin para colocar crédito em dólar, eu gastava quando viajava. Uma vez eu viajei para San Andrés, na Colômbia, encontrei um cara num hostel que aceitava Bitcoin, ele me deu peso aos colombianos e ia tentando usar. E nisso eu fui estudando um pouco mais, entendendo cada vez mais, e ali para o final de 2016 encontrei ali com o pessoal do Dash, tentando estudar as outras altcoins na época, eu acho que o Bitcoin era 98% do market cap total, se você olhar na coin market cap, hoje está baixando quase em 30, né? É, pois é, perdeu muito espaço o Bitcoin. É, e aí eu fui olhando, gostei da ideia, né? Sempre fui um investidor, já investi em ações, já tinha investido em outras, em tesouro direto, fundo imobiliário, então estava partindo mais por uma ideia de renda fixa. E aí comecei a comprar o Dash, gostei da ideia do Masternode, na época, sei lá, estava pagando uma média de 30 reais, 35 reais cada Dash, e montei o Masternode por redor de 37 mil reais, mais ou menos, aí com o final de 2016. E 2017 só disparou, né? Cheguei a ter, valer 20 mil reais do Masternode em algum momento, mas segurei firme ali e depois só surpresa, né? Só surpresa agradável. Pois é, o Dash pulou do começo de janeiro de 2017 de cerca de 8 dólares, né? Para 1.500, chegou a bater 1.500 dólares aí, né? Então, hoje, o valor de um Masternode passa de 3 milhões de reais. O quanto que ele te rende por mês hoje, que está na casa, o Dash está batendo 1.200 dólares? Ele rende, mais ou menos, hoje, em média, 6 Dashs, né? Se você olhar, olhando o preço de preço hoje, 24 mil reais por mês. 6 Dashs, né? Isso é um investimento. E a gente acabou se conhecendo através de uma pessoa que você acabou procurando para pedir consultoria para declarar isso no Imposto de Renda. Quais são, assim, as suas preocupações nessa relação? Ah, no primeiro momento, a ideia era esconder tudo, né? Não declarar nada, mas, de repente, a coisa ficou maior do que eu imaginava. E aí você começa a querer, falar assim, beleza, vou usar esse dinheiro, né? Vou querer comprar alguma coisa, um imóvel, como é que eu vou justificar essa renda tão astronômica, né? Nós estamos falando algo em torno de 10 mil por cento. Nós não estamos falando... Essa valorização é muito fora, assim, do comum de qualquer investimento que eu já tenha visto, né? Então, aí, eu precisei me preocupar e declarar. Ah, e você pode vender hoje até 35 mil reais em criptomoedas, segundo o que a Receita diz hoje, sem pagar Imposto de Renda. Então, eu sempre tive uma mentalidade mais de segurar, de holder, né? Então, não tinha por que eu não fazer, né? Não declarar, apesar de achar que poderia ir para a linha anarcocapitalista, locão. Mas aí, a hora que você chega num ponto desse, você fala assim, cara, para quê, né? Para que estresse e correr riscos que eu não conheço, né? Então, você tem um lugar, você mora num lugar, você tem conta bancária, eles têm acesso a tudo isso. De qualquer maneira, você não vai conseguir justificar uma renda tão... Uma valorização de patrimônio tão alta sem declarar. Então, eu recomendo aí que a galera, apesar de achar que não vale a pena declarar, corra atrás de pensar, entender como fazer, porque está dando bastante trabalho também. Eu nunca guardei muito histórico do que eu fazia e depois de declarar, sem saber o que você estava fazendo, dá bastante trabalho. Então, vocês começando a negociar aí, a dica que eu dou é começa a anotar tudo o que vocês fazem, que eu estou tendo um certo trabalho. Eu gostava da ideia de você, no princípio, de ser bem anônimo, né? Certo. Então, eu usava Shapeshift, não guardava recibo de nada. Então, eu fiz uma coisa bem, assim, era uma brincadeira. Gastei mais do que eu podia, assim, mas não era uma parte significante do meu patrimônio. Eu tinha outros investimentos também. É, valeu a pena. Como você falou, né? Foi um aumento na porcentagem gigantesco que isso aí bateu qualquer bolsa de valor, qualquer outro investimento no mundo inteiro. É, é bem isso. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro passo, assim, para você? A partir do momento que você tem mil dashes, qual foi o primeiro passo para você procurar para montar o Masternode? Bom, eu sou engenheiro da computação, então tinha um pouquinho de facilidade. Mas não sabia montar servidor, mas na área de programação e não na área de hardware. E aí, dentro da comunidade do Dash, que é muito forte, na comunidade americana, né? Tinha três serviços que faziam isso, né? O Mooka ao Mooka é um dos desenvolvedores, eu trabalho na área de segurança do Dash mesmo. Ele tem um serviço que é o Masternode.me. Aí tem o Splowik 21, que é outro que monta o Masternode e faz o Masternode Shares também, que você pode, se você não tem essa grana toda, você pode, com 25 dashes, pegar uma parcela desse Masternode com ele e o Node 40. E aí, por conta do site, entrei no Node 40, fiz o cadastro e, meu, fiz o meu primeiro servidor com eles. Eles eram o serviço mais caro. E, na época, 2016, pra você ter noção, eu paguei 27 dashes pra montar o servidor no plano anual. Dói o coração agora, não dói esse valor? Eu fiz a conta aqui agora, só pra vocês terem uma ideia. Mais ou menos, se eu tivesse segurado esses 27 dashes, eles estariam valendo 109 mil reais hoje. É, dói. Mas, na época, era assim, era o retorno de um mês e meio em retorno que o Masternode dava. Certo. Ah, beleza, um mês e meio aqui, o resto do ano, o retorno do Masternode se paga. Né? E esse ano, eu me deparei com a mesma decisão de ter que renovar esse serviço da Node 40. Todo esse ano, assim, o Node 40 tem a vantagem de ser um serviço totalmente automatizado, você entra no site, você faz, você tem suporte, você manda no chat, eles respondem, eles te ligam. Tudo é automatizado, caiu, você recebe e-mail, então é um serviço bem confiável, assim. Eles realmente prestam um serviço premium com relação aos outros dois. Os outros dois são super confiáveis, só que quando eu fui renovar, eu tentei entrar em contato com o Mucalmul, não tive retorno. Splawick, a hora que ele conseguiu, eu entrei em contato com ele, a hora que ele foi me retornar, ele falou, cara, tá meio barato o meu serviço, vou ter que aumentar. Ele demorou, eu já tinha meio que feito um acordo de novo com a Node 40. Certo. Aí me deram um desconto e tal, e aí, mesmo assim, paguei um valor caro, que eu nem quero falar, vocês vão falar que eu sou louco. Mas gerava em torno de, sei lá, mil dólares por ano, assim. Certo. Mas é porque eu não tinha tempo, e aí é o serviço mais bem montado, assim. Eles realmente são, é o melhor serviço, mas é o mais caro. Tá. E aí eles mantêm o servidor, não sei aonde, eu, basicamente, eu tenho que simplesmente startar o Masternode. E vamos lá, você manda, explica ao pessoal por detalhes, então. Você manda esses mil dashs para o servidor, ou você mantê-los na sua carteira? E você, como é que funciona esse step, esse passo a passo? É, no começo até foi uma dificuldade minha entender como é que era isso. Mas, na verdade, você precisa ter uma transação, você precisa ter uma transação que receba mil dashs. A partir do momento que você tem uma transação na sua carteira, que recebeu em uma carteira única o total de mil dashs, não importa a quantidade de inputs, você tem um input de mil dashs, né? E aí esse input você precisa manter na sua carteira. A Node 40, ela nunca vai tocar, vocês não sabem a minha senha, eu não mandei para ninguém, ela fica meu o tempo todo. Você praticamente vai receber a configuração do servidor e aí você vai dar o que eles chamam de remote start. Você vai iniciar o servidor remoto, né? Dentro da sua carteira do dash mesmo e recentemente foi montado um software novo, né? Que se chama Masternode 2, dash Masternode 2, que você controla uma carteira hard wallet, né? Você pode startar através do KeepKey, do Trezor ou da Ledger Nano. Certo. E aí você, daí eu disse, no meio do ano eu já comprei uma dessas carteiras hard wallets para poder ter mais segurança, né? Porque estava no meu computador, aí naquele valor subiu e falei assim, meu, se raquear esse computador, fodeu. Pois é, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E aí eu transferi isso para uma hard wallet, né? E aí agora eu uso essa ferramenta aqui, daí dali eu consigo ver o status, consigo ver os fundos que eu estou recebendo, consigo transferir diretamente dali os fundos que são debitados ali naquele endereço para uma outra carteira. Ou seja, os dashs eles estão 100% sob o seu controle na sua carteira e você é o único que mantém as chaves privadas deles, certo? Certo. Eu sou, eu que mantenho essa chave, eu tenho que manter essa segurança e nunca vai para o servidor. O servidor é um servidor que está com o dash instalado, tem a carteira completa, ela perto dos serviços. Mas a qualquer momento eu posso vender esses mil dashs, o que vai acontecer é no momento que eu vender a carteira vai cair. Certo. Esse servidor vai parar de funcionar internamente, lá o software vai ver, ó, o colateral não existe mais, eu perco a fila, né, de recebimento lá, porque você não recebe a todo momento, né? Tem uma fila. Tem 4.610 masternodes iniciados agora ali na fila, eu tô, por exemplo, agora eu tô na posição 2.821, então a cada nove dias mais ou menos eu recebo um fundo, então essa fila vai rodando e os masternodes vão sendo pagos dessa maneira, eles não recebem assim todo mundo ao mesmo tempo. Certo. É, eu acho que tem um pool de 10 masternodes por bloco, se eu não me engano. Algo assim. Eu tô vendo aqui no site dash.dog, né, que ele faz uma classificação dos masternodes, no Brasil tem dois masternodes, né, de acordo com o endereço de IP, né, talvez alguém possa até ser brasileiro, mas tá com o endereço de outro lugar, mas nós temos classificados aqui dois masternodes no Brasil usando os servidores do Amazon.com, né, que é um site bem interessante, que eu deixo pro pessoal também, que é o dash.dog, que ele passa bastante informação, né, muita gente não sabe disso, mas a maioria dos masternodes da Dash, se eu não me engano, 800 e pouco, são da Holanda. É. É, eu sei que eu não faço ideia onde tá o meu, nunca olhei, quem controla isso é a Node 40, eles que mantêm online, eles trocam o servidor se precisar, toda a manutenção é deles. Legal. Então eu não faço a menor ideia o que hardware é, como é que é a segurança dele, nunca me deu problema, nunca, quase nunca. Mas você também tá tranquilo, porque você é o único que tem as chaves da sua carteira e você é obrigado a usar a carteira Dash Core do site dash.dog, correto? Não, não, é isso que eu te falei, antigamente era necessário. Ah, é verdade, eu não sabia disso. É, antigamente você precisava dar o remote start através da Dash Core, então como eu te falei, agora existe uma ferramenta, né, que chama Dash Masternode Tool, que foi criada por um programador que se chama Bertrand256, se quiser procurar lá no GitHub tem o detalhe lá desse software, e aí eu controlo, eu starto ele a partir da Dash Masternode Tool, que é por conta de ter os meus recursos numa hardware wallet e não no meu computador. Ah, muito legal isso, agora sim, agora sim, então acho que eu entendi como é que funciona. Eu queria, queria ter eu, quando eu descobri Dash, tava cerca de 7 dólares, queria ter tido a ideia de vender a minha casa, meu carro e tudo que eu tinha que ter comprado em Dash, não tive essa ideia, né, mas infelizmente não consegui montar o Masternode hoje, é claro, é um valor extremamente alto. E pra você, ô Léo, vale a pena manter esses mil Dashs, porque você não pode gastar eles, né? Eu não posso, na verdade eu cheguei em algum momento a ter mil e trezentos Dashs, uma coisa assim, então eu gasto esses outros, né? A hora que ele começou a valorizar, eu continuei comprando, e aí a partir do momento que, meu, passou de dez mil reais, eu falei, bom, posso pedir demissão, vou viver disso aqui. Maravilha, parabéns! Eu não gasto os meus mil Dashs, porque, meu, como a gente falou no começo, né, dá uma renda de vinte e quatro mil reais por mês, mas essa renda foi pensada pra ser duzentos e cinquenta, então não tenho o que reclamar. A liberdade financeira é algo que literalmente não tem preço, né, se você conquistou, parabéns, isso é um dos objetivos que eu tento passar sempre pro pessoal do nosso canal do Dash Dinheiro Digital, com dicas de investimento, muita gente fala, ah, mas não vale a pena montar um Masternode hoje, eu falo, mesmo assim, você pode comprar Dash e guardar, porque isso vai valorizar com o tempo, você tem o Spawlic aí, o Spawlic que te dá a oportunidade de você fazer parte de um Masternode apenas com vinte e cinco Dashs, né, a partir de vinte e cinco Dashs e você recebe uma porcentagem dos pagamentos do Masternode, né, e isso é muito importante, muita gente hoje vê outros projetos de outras criptomoedas e decide investir e decide investir numa moeda que tá custando hoje aí um ou dois dólares, porque tá mais barato do que investir num Dash que tá mil dólares. Como você acha essa visão aí? Vale a pena isso? Você acreditou no projeto desde o começo, tem o seu Masternode como a maioria dos Masternodes, como é que tá isso? Bom, eu tenho uma diversificação pequena, né, apesar de ter ido pro Dash, eu também diversifiquei um pouco depois de ter um pouco, um lucro mais alto na Decred, que ela tem uma visão parecida também, mas a ideia deles de você ser um holder é um pouco diferente, você compra tickets e não monta um Masternode, e eu acho engraçado que eu vejo a galera lá discutindo, falando assim, não, que Masternode é muito caro, vai custar um milhão, não vai dar, e eu falo assim, galera, um ticket já tá valendo 25 mil reais, dá um ano, dá um ano que vocês vão tá com o mesmo problema. Pois é, um problema bom esse, né? É um problema bom, e é mais ou menos a mesma ideia, porque você vai valorizando e você vai mantendo, segurando, por que que você vai vender, né, é isso que eu penso. E essa é uma forma de minerar também, né, você recebe uma renda da mineração, então você tá recebendo novas moedas, então eu gasto, gasto sim, mas eu gasto essa renda extra que eu recebo, e ainda tenho a discernimento de não gastar toda ela, né, não preciso gastar toda ela. Eu tô aproveitando esses retornos e investindo em imóveis, em outras coisas também, então assim, vou segurar, acredito muito na ideia da Evolution, eu acho que é uma visão fantástica de como facilitar as pessoas a ter uma carteira que elas vão realmente se sentir seguras, recuperar sua senha por e-mail, poder adicionar amigos, você fazer pagamento recorrente, sabe, toda essa visão que o Ivan Duffel criou de você ter uma carteira, sim, criptografada, mas facilitar, né, a vida das pessoas. E não necessariamente o cara precisa entender esse mundinho, esse passar um código esquisito pro cara transmitir dinheiro. Isso pode ser feito tudo de maneira transparente, essa visão pra mim é o que me faz ficar no Dash tranquilo, assim, por mais que algumas pessoas tenham algumas restrições a isso, eu acredito que essa visão é muito boa, é positiva, acho que a movimentação também deles terem baixado a taxa de transação, subir do bloco pra 2 mega e talvez aí a pesquisa pra criar um hardware que faça a análise das transações, mesmo que seja mais rápido pra aguentar as transações, um volume de transações maiores é o que me faz ficar aqui tranquilo. E os programadores também ter uma empresa por detrás com 70 pessoas trabalhando e crescendo a cada dia, os caras estão abrindo frentes de negócio, fazendo novas parcerias e são fantásticas. Eu acho que isso tá muito à frente do que outras criptomoedas estão fazendo, por conta de ter essa estrutura e se pagar justamente pelo próprio sistema dos 10% da mineração. Ou seja, o Dash está a mil passos à frente de Bitcoin, o Ripple que deu uma explodida aí no valor de mercado e o pessoal tá comprando o Ripple porque acha que tá barato e o pessoal nem sabe que o Ripple tem 56 bilhões de moedas, né? Enquanto o Dash tem 19 milhões e o Bitcoin tem 21 milhões e o Ripple tem 56 bilhões, né? Isso que o pessoal precisa entender porque uma moeda custa 2 dólares e uma custa 1.100. Mas aonde hoje, ô Léo, você gasta os seus Dash no Brasil? Basicamente eu tenho usado bastante o serviço da K-Money, né? De que eles pagam boletos, fazem TED, ou eu acabo vendendo, já dei palestras de Bitcoin, então aparecem os amigos, putz, quero comprar Dash, mas não tem uma corretora que aceita Dash. Não, beleza, eu te vendo. Faz um P2P ali na camaradagem. É, na camaradagem. E hoje no Brasil estão tendo mais negócios que estão aceitando o Dash que você conheça? É, particularmente não, sei que tem, a escola que eu trabalho, eu aceito o Dash, né? Praticamente porque eu trabalho na parte financeira, então se alguém quiser ir lá, eles aceitam, mas eu ainda não vejo assim um movimento de aceitação de Dash no Brasil tão forte, né? Não tô em São Paulo pra ver, mas alguns amigos às vezes pedem, eu falo do projeto, explico porque que eu gosto, falo pra galera estudar e aí a galera acaba, ah, meu, vende uns Dash pra mim, eu faço várias doações de Dash pros amigos, pra galera fazer, entender. Foi até engraçado, em fevereiro do ano passado eu cheguei pra uns amigos e falei assim, ó, toma um Dash aí pra você brincar. Toma um Dash aí pra você brincar, né? Aí os caras seguraram até agora há pouco, esses dias o cara precisou de grana, foi lá, cara, tinha 4 mil reais, falei assim, putz, cara. Né, então... Caiu do céu, né? Foi assim, foi distribuindo e eu faço muito isso, ah, cara, cinquentão, toma aí, virei Silvio Santos, né? Mas é pros camaradas aprenderem, pra eles mexerem, né? Pra o cara se interagir, a partir do momento que ele tem alguma coisa na mão, ele vê valor naquilo, ele vai se interessar em usar mais, então essa é a minha intenção, que a coisa se espalhe, se isso valorizar ainda mais, que eu já acho que tá bem valorizado, mas não tá sendo utilizado, não tá sendo explorado o potencial ainda, se você olhar o volume de transações do Dash que ocorrem realmente não é alto, tem muita transação que ocorre nas corretoras, mas o volume de transação na rede ainda é baixo, então, fala assim, o potencial não tá sendo explorado, eu acho que a partir do momento que saí algumas das parcerias que eles fecharam pra agora 2018 e lançarem realmente a plataforma Evolution, eu acho que aí sim a gente vai começar a ver mais. Mas existem vários serviços que estão se aproveitando disso e aceitando múltiplas moedas, né? Essas questões de pagamento de boleto, a Camarion tá fazendo um serviço fantástico, cara, fantástico. É, eu já entrevistei o pessoal da Camarion aqui, a gente tem um vídeo recomendando eles por questões de segurança e como eles facilitam a vida das pessoas também e outros P2P que nós recomendamos no canal. Voltando um pouquinho, você falando que deu Dash, um Dash pra um amigo seu, no começo, em 2016 também, o site dashbr.com, o pessoal tava dando ali promoção de dois Dash pra quem tweetasse alguma coisa da Dash, né? Coisa assim que hoje parece um absurdo. É, é isso, né? Tipo assim, a gente investiu lá atrás e a gente quer que as pessoas conheçam e se mais pessoas usarem, é uma moeda deflacionária, a tendência dela é valorizar. Então, por mais que a gente vê vai subir, vai cair, vai porque foi adicionado um fator, né? Financeiro, corretoras, análise técnica, então ela vai subir, vai cair naturalmente. Mas a tendência, qual que é a essência dela? É algo pra durar e é algo pra ser deflacionário. Quantas pessoas vão perder aí as chaves e perder o dinheiro vai virar, porque é deflacionar, vai ter menos dinheiro circulando. Então, tem que entender a essência, né? Quando as pessoas olham pra uma Ripple, pra uma Iota, eles olham assim, quanto eu vou ganhar, mas você tá olhando pra essência dela? A utilidade. A utilidade, o que que ela quer resolver, né? Então, se você olhar pra questão da Ripple, por exemplo, ela foi feita pra transações entre bancos. Você é um banco? Eu sou banco, então eu não vou entrar na Ripple. Cara, você pode ganhar dinheiro de N formas nesse mercado, mas em algum momento o mundo real vai chegar a bater na porta de novo. E a gente ainda tem que lembrar que tudo isso é um grande experimento, tá tudo em versão beta, nada tá certo nesse mundo. Então, invista somente naquilo que você pode perder completamente. Correto. Vamos lá, Léo. Então, olha, hoje aqui é, deixa eu ver que dia que é hoje, dia quinta-feira, cadê meu dia? 4 de janeiro de 2018. O Dash tá cerca de 1.140 dólares. Qual que é a sua previsão de preço pra 4 de janeiro de 2019? Nossa, você me pega desprevenido. Realmente, eu não tenho previsão, cara. Chuta o número aí, porque daqui a um ano a gente grava outro podcast e vamos ver se você acertou ou não. Cara, sendo conservador, 2.000 dólares. 2.000 dólares, tá sendo muito conservador mesmo, tá sendo muito conservador. Eu vou chutar 3.600 dólares, que seria o mesmo volume que a Dash cresceu em 2017. Se ela crescer exatamente em 2018, a mesma coisa, tá por volta de 3.600 dólares, que vai ser muito dinheiro. É, assim, como a gente tá segurando o Dash há muito tempo, né, cara? Ela vai ter que dar muito susto pra me tirar o sono. Então, eu tô tranquilo com ela, tô tranquilo com a equipe de desenvolvimento. Esse valor que ela tá de mercado hoje surpreendeu as previsões do CIO, da Dash Foundation lá. Então, quem sou eu pra prever muito mais do que isso, né? Muito legal, então. Léo, muito obrigado pelo papo super produtivo aqui pra gente aprender um pouquinho. E, é claro, saber que também teve brasileiros aí que se interessaram pelo projeto, acreditaram no projeto e apostaram ali um valor significativo no momento, né, na época. E hoje, esse valor, claro, quintuplicou, valendo aí cerca de milhões, Léo. Últimas palavras aí, você quer deixar um recado pro pessoal da comunidade Dash Brasil? Ah, bom, vamos se unir mais aí, galera. Vamos ter uma comunidade forte. Existem algumas moedas que estão criando aí estruturas de apoio muito interessantes. Então, sempre tem espaço. Você que gosta da moeda, use, convide os amigos. Aí, faça uma brincadeira aí. Doa cincão pra eles. Pode ser que você surpreenda eles aí daqui a um ano. É isso aí. Léo, mais uma vez, muito obrigado, então, e já deixo o convite aqui pro próximo podcast daqui a um ano. Valeu, valeu, Rodrigão. Parabéns pelo trabalho. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Dash Dinheiro Digital Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus